Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Vamos dar uma salva de palmas Para louvar e bem dizer o santo nome Do nosso Salvador Jesus Cristo Igreja, nós estamos hoje em mais Um culto chamado Domingo Profético, agora de manhã E à noite nós completaremos a campanha sobre o profeta Daniel Que é aquele que convidou a Deus vir na terra e Deus veio Então aí ele foi honrado em riqueza e fartura E trouxe avivamento à terra É culto profético, ou seja É Deus trazendo luz para os acontecimentos pessoais Para a igreja ou acontecimentos do fim Porque não havendo profecia o povo corrompe Mas quando tem a profecia a pessoa já se alerta Dos acontecimentos para não se iludir Ou ser orientado para aguardar o tempo de Deus Então vamos ler uma passagem hoje Se você trouxe a Bíblia No livro de Números, no capítulo 19 Que é uma das profecias Vamos falar sobre os tempos do fim Que é uma das profecias que muitos achavam que Teria uma dificuldade grande de se cumprir Mas ela está se cumprindo nesses dias Então vamos ler Números, capítulo 19 Então vamos fazer a leitura Que é sobre a preparação do tabernáculo Então vamos ler Falou mais o Senhor a Moisés e Arão Dizendo Este é o estatuto da lei Que o Senhor ordenou dizendo Diz aos filhos de Israel Que te tragam uma bezerra vermelha Em outras Bíblias está ruiva Nessa Bíblia aqui diz uma bezerra De cor vermelha Sem defeito nenhum Que não tenha mancha nenhuma Totalmente vermelha O seu couro E sobre Quem não subiu E a dareis a Eleazar O sacerdote E atirará fora do arraial E se degolará Diante dele E Eleazar o sacerdote Tomará do seu sangue Com o seu dedo E dele Espargirá Para a frente da tenda Da congregação Sete vezes Então Queimará a bezerra Perante os seus olhos O seu couro E a sua carne E o seu sangue Com o seu esterco Se queimará E o sacerdote Tomará Pau de cedro E isopo E carmesim E os lançará No meio Do incêndio Da bezerra Então o sacerdote Lavará Lavará Os seus vestidos E banhará A sua carne Em água E depois Entrará no arraial E o sacerdote Será Imundo Até a tarde Também O que A queimou Levará Os seus vestidos Com água E a água Banhará A sua carne E imundo Será até a tarde E o homem limpo Ajuntará A cinza Da bezerra Vermelha Que foi queimada E a porá Fora do arraial Num lugar Limpo E estará Ela Em guarda Para A congregação Dos filhos de Israel Para a água Da separação Expiação E E o que Apanhou A cinza Da bezerra Lavará Os seus vestidos E será Imundo Até a tarde Isso será Por estatuto Perpétuo Aos filhos de Israel E ao estrangeiro Que peregrina No meio Deles Agora podeis Assentar E as palmas Para louvar O santo nome Do nosso salvador Jesus Cristo Irmãos e irmãs Todos nós Aguardamos O dia do Senhor A volta dele E o arrebatamento Da igreja Mas a Bíblia Declara que existem Vários sinais Que apontam Para A volta Do Senhor Jesus Então guerras Rumor de guerra Pestilência Fome E sinais Em Israel Um deles É que deve-se Construir Somente Em Jerusalém Na região Ali do Monte Sião O templo De Jerusalém Que lá Que tem que ser Construído O templo De Deus Para A volta Do Senhor Mas por enquanto Lá Onde é o templo Que era O templo Salomão O local Lá Onde está É uma mesquita Muçulmana Que está lá Mas ali vai ser tirado Aquela situação Para fazer de novo O templo de Deus Então tudo está indicando Que isso está Caminhando Para ocorrer Por quê? Porque antes De qualquer atividade No templo Antes de qualquer atividade Lá no Velho Testamento Dentro do templo O primeiro templo Depois o segundo templo Onde Deus Manifestava É Havia um procedimento Que Parou de ocorrer Por causa De algo ser raro Que é A vaca vermelha Ou a vaca ruiva Ou o bezerro vermelho Então veja bem Que a Bíblia declara Que um dos sinais Que Israel espera E quando isto ocorrer Ou aparecer de novo É um indicativo É um indicativo Que Deus já está Providenciando A restauração Do terceiro templo Em Jerusalém Que vai indicar Que Jesus está voltando Muito rápido Então há dias atrás Nos Estados Unidos E cientistas E cientistas israelitas Que se voltou Que se voltou a nascer Nascer bezerro vermelho Nascer bezerro vermelho Nascer malhado Marrom Mas agora nasceu Como aqui diz As escrituras Então veja bem Que deveria Levar a bezerra vermelha Sem defeito nenhum Ou seja Não podia ter Mancha nenhuma Nem pelo diferente Mas totalmente vermelho Logicamente Só os cascos Diferentes Mas o couro Avermelhado E esta profecia Está se cumprindo Já nesses dias Então muitos Ficam a preocupar Só com a construção Do templo Ou Com a volta de Israel É para Jerusalém Ou sinais Do evangelho Mas um dos sinais Que Deus deixou claro E que muitos Não se percebem É Que antes de fazer Sacrifício No tabernáculo Eles pegavam A bezerra vermelha Matavam ela Espargiam sangue Queimava E depois Ia fora do templo Para expanjir o pecado Ou apagar o pecado de Israel Ou o pecado da culpa Depois que faziam O cerimonial no templo Então não adianta Fazer o templo hoje Se não tinha A vaca vermelha Natural A vaca ruiva Ou a bezerra vermelha Que não estava Nascendo mais Séculos e séculos Os cientistas Comprovaram que Era um animal Instinto Que o Gênes Não se acharia mais Desse tipo de vaca vermelha Da marca Algos Ou da raça Mas nessas últimas semanas Os cientistas se espantaram Que começou a nascer de novo Então Deus interfere até Na natureza Para cumprir a sua palavra Então Israel já está Para nós como igreja gloriosa E para Israel Então veja bem Para Israel é literal A vaca vermelha A vaca vermelha Vai ser sacrificada A vaca vermelha A vaca vermelha tenha sentido Mas para a igreja gloriosa Que para nós A bezerra vermelha Aponta para Cristo Aponta para o Senhor Aponta para o seu sacrifício Para a sua morte Para a sua ressurreição Na nossa vida Mas tem um sentido Mas tem um sentido muito importante Profético Para os tempos de hoje Que Na volta do Senhor O que que vai ocorrer? Antes que venha A glória de Deus Porque Israel Que é a glória de Deus Lá no tabernáculo Mas para nós É princípio espiritual Então antes que venha Um grande avivamento Antes que venha Um grande mover de Deus Deve-se aplicar Os princípios Da novilha vermelha É uma das revelações Dos últimos tempos Que Deus tem falado Para a igreja tornar gloriosa Assim como a bezerra vermelha É primordial Sem ela não teria como Israel inaugurar um novo templo Mesmo se construísse Porque teria que fazer primeiro O sacrifício da vaca vermelha Que é a vaca ruiva A bezerra sem mancha Para depois fazer o cerimonial No tabernáculo Sem isso não teria como Inaugurar um novo templo Que vai ser feito ainda em Jerusalém Mas agora a vaca vermelha Já apareceu Ou seja Já está aí Na mídia Nos jornais Os cientistas não conseguem explicar Como que um gene Recessivo E um animal Que já estava extinto Voltou a nascer de novo Então a mídia está aí Já falando Alguns não entendem Alguns acham que É a própria natureza Que voltou a criar Mas é um princípio profético Mas o que nos interessa mesmo É para a igreja Que antes da glória de Deus Manifestar na terra Um grande vivamento A igreja tem que aplicar Também os princípios Da vaca vermelha Ou do novilho ruivo Sem mancha Mas aqui diz a palavra Que era para que Então o sacerdote Filho de Arão Eleazar Tinha que Degolar a vaca vermelha Queimar até o esteiro Tudo E ir para fora do taberná Fora de Israel Para purificar o pecado Da culpa Ou da carga Ou pecado Adâmico Ou abominação Do homem adâmico Para depois E para o templo Sacrificar Então veja bem Que é uma analogia Do que ocorre Literalmente com Israel E o que deve ocorrer Com a igreja Porque Israel está esperando Messias ainda Mas Um dia eles vão saber Que Jesus já veio Mas para nós agora Nós já estamos Já na visão de Cristo Quem já tem Jesus Já está na visão Da salvação Mas O templo restaurado Quer dizer Que a glória do Senhor Virá na terra Mas antes Sempre sacrificava O bezeu vermelho Antes de qualquer Ceremonial Então veja bem Antes de ter Um grande Vivamento Antes de Jesus Operar Um grande Conversão De multidão Se voltando Para Cristo Para o Evangelho Então a igreja Tem que ter a visão Do sacrifício Da novela Vermelha Então é princípio Literal O que é algo Literal É aquele que ocorre Em Israel Literal Visível Mas para nós É princípio espiritual Agora Então o que aponta Para a igreja Então veja bem Novilho vermelho Sem mancha Ele era sacrificado Fora de Israel Para cobrir A culpa de Israel A culpa do pecado A culpa Do engano A culpa da corrupção humana A culpa da corrupção E do engano E de tudo que fere A santidade de Deus Então veja bem Que a igreja Além dela Buscar avivamento Além da igreja Querer salvação Das pessoas Ela deve ter o princípio De orar De sacrificar De buscar a Deus Pela corrupção Das pessoas Do mundo Da política Da corrupção Nas igrejas Da corrupção Do povo de Deus E Ter esse clamor Para a volta do Senhor Então veja bem O que mais está ocorrendo No mundo É corrupção Na política É nas igrejas Corrupção Engano Opressão Confusão Cada vez mais Se deteriorando a moral O pecado Se alastrando E antes Que Jesus volte Que é um sinal Lá em Israel A restauração do templo E para eles É também sacrificar A novilha vermelha Para nós É um princípio espiritual De nós Nos dedicar Em orar Em clamar Em suplicar Para que Se cubra A corrupção Se apague O engano A opressão A confusão A rebelião A desunião Então é isso Que tem que ser resolvido Primeiro O que mais se vê Nas igrejas É a rebelião A pessoa sai Não dá satisfação Se rebela Vai para qualquer lugar Acha que está tudo certo É a corrupção Na política É a corrupção Nas igrejas É a confusão Não que temos que só Falar o que está ocorrendo Mas a função da igreja É orar Para isto Parar Para isso Se resolver Para as pessoas Conscientizar do erro Que estão fazendo De corrupção De rebelião De traição De engano De sensualidade De maldade Veja bem as notícias Aí Nas igrejas Nessas semanas Tem igreja Que parou De fazer culto E colocou O telão Dentro dos templos Para transmitir jogo E as pessoas Acham que está tudo certo Corrupção espiritual Confusão Então veja Está ocorrendo Essas corrupções Mas não adianta Só falarmos E combater A função Da igreja gloriosa É orar Para acabar Com Essa perversão Essa corrupção Esse engano Essa Rebelião E as pessoas Acham que está tudo certo Igreja fazendo Festa junina Fazendo fogueira Então veja bem Cada vez A corrupção Corrupção quer dizer Contaminação Aumentando Mas veja bem Que Deus pediu A vaca vermelha Também para Israel Antes que Eles fizessem O sacrifício No tabernáculo Ele azar Tinha que sair Longe Do templo Fora de Israel Sacrificar A vaca vermelha Sem mancha Para cobrir As corrupções Para cobrir O engano Para anular O que estava Oculto na mente Das pessoas De vício De homicídio De rebelião Contra Deus De engano De maldade Deus sabia Da corrupção Mas a única maneira Era cobrir isto Então aí Tinha que ter A vaca vermelha Então a vaca vermelha Voltou a nascer De novo Nessas semanas Os cientistas Ficaram impressionados Em saber Que o animal Que estava Extinto A raça Albus Voltou a procriar Animal vermelho De novo Então são animais Raros Que só Estava escrito Na bíblia A história Desses animais Não tinha nem foto Não tinha nem como Mostrar que era Uma verdade Nascer vaca vermelha Mas agora Já nasceram Então você pode Pesquisar No jornal Talvez algum jornal Nem vão falar Porque É sinal Para o mundo E sinal Para a igreja E também Para até muitos Cristãos Que nem sabem Das profecias Dos últimos tempos Pode ser até Novidade Para muitos Mas é os sinais Que Deus deixa Claro Para o mundo E para a terra E para a igreja A vaca vermelha No velho testamento Cobriu a corrupção De Israel Agora para nós É princípio espiritual Antes do arrebatamento Antes da volta De Cristo Também ocorrerá Coisas terríveis Na terra E na igreja A corrupção O engano As rebeliões As confusões As brigas As desuniões As igrejas Se corrompendo Então a função Nossa É clamar Para Isto acabar Para isto Ser Destruído Anulado Por isso que Manda queimar Até a vaca vermelha Queimar até o pau de cedo Quer dizer Ali Destruir tudo Que estava corrupto Enganoso Rebelde E Depois que faria O sacrifício No tabernáculo Então veja bem Que Deus tem Iluminado a igreja Para irmos Num princípio De orar Para O arrependimento Para Orar Para as pessoas Sentir dor Pelo pecado Para as pessoas Sentir o engano Que estão fazendo Para as pessoas Serem tocados De parar De rebeliar De rebeliar De reclamar De ficar Só querendo as coisas Corruptas Desta vida Então a igreja Que vai tornando gloriosa Ela terá esta função De orar Para o Espírito de Deus Vi convencer Vi convencer as pessoas Vi convencer as pessoas De ficar aí Preocupado Com o mundo tenebroso Com a corrupção Da vida Com as Com as coisas Que o mundo Oferece E preocupar Em sentir A dor Do pecado Em sentir A dor Do engano E se voltar Para a verdade De Deus Então esse é um princípio Que Deus tem falado Com muitos líderes Ontem mesmo Alguns já nos ligaram E nos perguntaram Bispos e pastores Fala Você está aí Ouvindo Que nasceu A vaca vermelha Porque muitas vezes Nós já tínhamos estudado Mas como que vai sair Uma vaca vermelha Isso aí era No Velho Testamento Mas A natureza de Deus Ordenou Nascer de novo Então muitas coisas Não tinham como explicar Porque se fosse falar isso Para as pessoas 20, 10 anos atrás Não terá uma vaca vermelha Que Deus usará em Israel Para restaurar o tabernáculo Aí todo mundo ia rir Mas aonde vai nascer A vaca vermelha Isso aí só relata na Bíblia Já tem mais de 2 mil anos Que não aparece vaca vermelha E Foi extinto Ou nem existiu Mas agora nos últimos tempos Nessas semanas Os cientistas conseguiram Ver que nasceu Então eles cuidavam Dessa raça Argos Que era a raça original Lá do Velho Testamento Que era usado no tabernáculo Mas Mais de 2 mil anos Não nasce Mas agora nasceu Então veja Que Algo raro Algo Impossível Deus tornou possível Então os sinais Estão aí claros Até para a ciência E muitas vezes A igreja Está aí brincando Vivendo como mundo Se corrompendo E não está aí Se preparando Para o grande dia E terrível do Senhor Então nós devemos Estar muito atento Para os dias finais Porque Se A novilha vermelha Já está viva Já nasceu Já está aí Então A qualquer momento Israel pode Pegar lá os seus sacerdotes E fazer o sacrifício Fora de Israel E declarar O Senhor está cumprindo As escrituras Como estatuto perpétuo Para Israel E aí Eles podem invadir Lá O tomo da rocha Onde está Uma sinagoga Muçulmana Destruir tudo E já fazer o tabernáculo De Deus Em poucos dias E Jesus já Presta-se para voltar E como que a igreja Está reagindo Então se Já está sinal Para Israel Então já é sinal Para a igreja Assim como a vaca vermelha É sinal para Israel Também para as igrejas De Deus Ou para a igreja Que torna gloriosa O Espírito Santo Já está tocando Em muitos Para a igreja Se voltar Para orar Para o arrependimento Para as pessoas Sentir dor do pecado Largar as corrupções O engano Largar A dureza de coração Para as pessoas Pararem de rebeliar De brigar De desunir a igreja De causar atrito Confusão E se voltar Para o choro O rosto no chão E pedir misericórdia E clamor Aí então Deus tem como Trazer a sua glória Por um grande avivamento Então durante alguns dias E creio que É muitos dias Nós vamos Anunciar muito Sobre a vaca vermelha Que é Revelações Da igreja Tornar gloriosa E levar Toda a igreja Ao choro Ao pranto Ao clamor A súplica Para que se quebrem Os princípios Da corrupção Do engano Da rebelião Da confusão O que mais nós vemos Em nosso meio Muitas vezes é pessoa Rebelde Atritado Qualquer coisa sai E dá as costas Pobre de Deus Está correndo para todo lado As igrejas Se envolvendo Com mundanismo Com pecado Com a corrupção Preocupada só com a vida Da terra Se corrompendo Se enganando Na sensualidade Então a igreja Está sendo tocada Por Deus Assim como Deus Ordenou nascer Os bezeus vermelhos Em muitos locais O Espírito Santo Está tocando Nos líderes Nos corações Para as pessoas Se voltarem A oração Ao clamor A súplica As lágrimas De pôr o rosto No pó E pedir misericórdia Porque esse é o princípio Da vaca vermelha Que é Cobrir O pecado Anular A corrupção Da carne Do engano De sentir dor Do pecado Sentir dor Do erro De ferir a santidade De Deus Quando isto ocorre Aí o tabernáculo Ficará pronto Para a glória de Deus Que é o avivamento Então nós temos que Ir No mover Do Espírito Santo Então o templo Verdadeiro De Israel É só feita em Israel Aonde Hoje É Uma mesquita Muçulmana Mas sempre que fazia Os sacrifícios Em Israel Primeiro Tinha que fazer O sacrifício Da vaca ruiva Da bezerra vermelha Que depois Não nascia mais Veja bem Ficou tantos Séculos Sem nascer Vaca vermelha E agora Deus permite Nascer de novo E já aponta Para a volta de Cristo Então veja Muitos estão aí Vivendo desplicente Na carnalidade No engano E podem ficar Para trás Na volta de Cristo Mas antes de Jesus voltar Terá um grande Avivamento Mas o avivamento Ele é precedido De a igreja Estar chorando No pó Por misericórdia Para cobrir Multidão De pecado Para quebrar As maldições As rebeliões As heresias As confusões As desuniões E a igreja Ficar purificada Para a glória De Deus Então esta é a profecia Inicial Que nós vamos Nos aprofundar nela Várias etapas Porque Essa palavra Já tínhamos Estudado Muitos anos Sobre sinais Da volta de Cristo E sobre o tabernáculo Mas o que mais Causava Dificuldade Era sobre a vaca vermelha Porque não existia mais Ou nunca Se provou Que ela existia Porque Só quem estava lá No tempo Do sacerdote Arão Eliasar É que podia ver elas Porque elas Depois desapareceram Mas agora A própria ciência Já comprovou Que elas nasceram de novo Nessas últimas semanas Então você pode pesquisar E qualquer notícia Que já está aí aparecendo Esse sinal Mas isso é um sinal Para Israel Mas para nós É princípio espiritual Então Você está tendo A revelação De uma profecia E Deus não Deixa ocorrer nada Sem antes revelar Deus não faz nada Sem nos mostrar A sua palavra E trazer luz A sua palavra Então você está entendendo Que caminhamos Para os tempos Do arrebatamento Tempos do fim Mas antes Haverá Um grande pranto De arrependimento E a igreja Chorará Clamará Misericórdia A Deus E quando isto ocorre Então está preste Da glória de Deus Manifestar Então essa é a parte Introdutória Do que nós vamos falar Várias semanas Da vaca vermelha O significado Da vaca vermelha Do novilho Ruivo Sem mancha Que é Uma determinação De Deus Para o templo De Deus Ser feito em Jerusalém Isso sinal Para Israel E para a igreja É princípio espiritual Então quem tem ouvido Ouça A profecia Da palavra de Deus E que o Espírito Santo Traz luz A palavra Então as palmas Bem forte Para louvar O santo nome Do nosso salvador Jesus Então fique de pé Irmãos e irmãs E vamos então orar Clamar a Deus Senhor meu Deus E Pai Nós estamos Ó Pai Orando nesta manhã Porque ó Senhor Está cumprindo Nessas últimas semanas Nesses últimos meses Uma profecia Que era uma das últimas Que ainda faltava Para restar ao templo Em Jerusalém Que hoje É uma sinagoga Muçulmana Mas naquele local Será erguido O templo de Deus Para sinal Para Israel Mas o que mais Afetava O que mais Era contraditório O que mais Era difícil De cumprir Era o que a Bíblia Relatava Que existia Vacas ruivas Vermelhas Sem mancha nenhuma Que era Usado Era Exclusivamente Para Sacrificar Para apagar A corrupção De Israel Antes de entrar No templo Mas depois As vacas vermelhas Desapareceram E não havia mais E os próprios Israelitas Declararam Que foi um animal Extinto E a Bíblia Só relata Que era Vaca vermelha Mas não havia Fotos Não havia Nem desenho Não havia Nada Para provar A existência Delas Só a Bíblia Relatava Que os sacerdotes Deveriam Sacrificar A novilha Vermelha Sem mancha Para fazer O sacrifício No tabernáculo De Deus Senhor amado Esta vaca vermelha Aponta Para o sacrifício De Cristo Para a humanidade Para perdoar Os pecados Para apagar O mal O engano Mas para a igreja Que torna gloriosa É um princípio Também De clamar Pelo sangue De Cristo Antes do avivamento A igreja Ela Terá o princípio De Afastar Das coisas Que muitas vezes As pessoas Querem Como os sacerdotes Afastavam Do templo E ficavam Lá naquele deserto Para sacrificar A vaca vermelha É um princípio Profético Da igreja Chorar Clamar Pedir misericórdia E clamar De coração Para apagar A corrupção Nas igrejas Anular os espíritos Do desengano Da desunião Das rebeliões Das brigas Das confusão Das heresias E A corrupção Da alegria mundana Que está tomando Conta de muitos Ó Senhor Antes da tua glória Manifestar Haverá Ó Pai Um grande clamor De lágrimas Da igreja Em toda a terra Antes do arrebatamento Haverá Um grande clamor De súplica De lágrimas De fervor De oração De lágrimas De estar Com o rosto Em pó Pedindo clemência Misericórdia E a profecia Está cumprindo Tu levantaste Esta obra Gloriosa Em muitos locais Para iluminar As pessoas Para alertar As pessoas Porque tem muitos Que nem sabem Que Para o templo Ser restaurado E ser usado Lá em Jerusalém Deveria aparecer De novo A vaca vermelha O novilho Ruivo Sem mancha Que não existia Mais já Centenas de anos E nessas últimas semanas Deus permitiu A natureza Voltar A nascer Esses animais Raros Ó Deus Tu traz o sinal Até na natureza Para as pessoas Acreditar Aceitar E mesmo assim Muitos cristãos Continuam rebeldes Confusos Corruptos E aproveitando Suas coisas da vida E podem ficar Para trás Senhor Que a igreja Venha se alertar Para os tempos Do fim Louvado o nome Do nosso Senhor E Salvador Jesus Pai Quantas igrejas Estão aí Corrompidas Transformaram A casa de Deus Em local de jogo Quantos Ó Pai Trazendo mundanismo Para a obra de Deus Tenha misericórdia Senhor Que as pessoas Venham se alertar A heresia Ao engano A cardalidade A mentira Senhor Que o teu povo Venha Ter Ó Pai Um coração Quebrantado Para não ferir A santidade Deus Porque para ter Grande avivamento É necessário O arrependimento A lágrima O choro O clamor Assim como que Para fazer o sacrifício Do tabernáculo Deus Deus pedia O sacrifício Longe do tabernáculo Da vaca vermelha Sem mancha Para cobrir a corrupção De Israel Senhor Que a igreja Tenha a visão Da palavra Que o teu povo De toda a mentira Nos perdoa Nos perdoa Pai De todo o mal Tenha misericórdia De nosso Senhor Pelo sangue De Jesus Cristo Filho de Deus Nos purifica De todo o mal De todos Os maus caminhos Todas as palavras Enganosas Todo o mal pensamento De todo o engano De toda a sensualidade De toda a corrupção Nos perdoa Senhor De toda a inveja De toda a reclamação De todo Desejo materialista Maligno Nos perdoa Pai Do amor Do dinheiro Nos perdoa Da sensualidade Nos perdoa Todos nós Ó Pai Nos purifica De todo o engano De todo o mal Nos purifica Pai De toda a alegria mundana Tenha misericórdia Senhor Tenha misericórdia Do teu povo Da tua igreja Louvado o nome De Jesus Cristo O Filho de Deus Nos ajuda Pai A fazer a tua obra Nos ajuda Pai A fazer a tua vontade Nos ajuda Pai A fazer o que tu manda A fazer o que tu pedes Ó Senhor Nos livra da corrupção Do engano Não permita Contaminar o tempo De Deus jamais Não permita Trazer o mundanismo Para o tempo De Deus jamais Tenha misericórdia Senhor Opere Grandissimamente Nesta manhã Profética Senhor Confirma Tão grande avivamento Para o teu povo Abençoa a todos Nesta manhã Abençoa a todos Que virão a noite Também Que a grande profecia Do profeta Daniel Aquele que trouxe A visitação de Deus A terra Tenha misericórdia Senhor Aviva o teu povo Aviva a tua obra Faça Maravilhas Sobre todos os presentes Confirma Pai Tão grande Avivamento Sobre a tua igreja Sobre o teu povo Confirma Senhor Tão grande avivamento Sobre esta obra Sobre este santo ministério Senhor Confirma Tão grandes maravilhas Sobre esta obra Oh Pai Sobre esta igreja eleita Sobre este povo querido Senhor Meu Deus Tu não quer condenar Ninguém Senhor As pessoas Se condenam Porque querem Mas se houver Arrependimento Comunhão Santidade Arrependimento A tua glória Manifestará Pai E assim está cumprindo A profecia Da vaca vermelha Da novilha Ruiva Sem manchas Senhor Sinal para Israel E sinal para a igreja Que todos Entendam a verdade A coisas que Estavam ocultas Que se revelarão Nos últimos dias Para a igreja Se alertar Para os tempos do fim Confirma Pai Tão grande avivamento Sobre o teu povo Sobre a tua igreja Oh Espírito Santo Nos ajuda A andar em santidade Em novidade e vida Vida abundante A todos Nesta manhã E ao longo dos vários dias Que vão se seguindo Que a igreja se envolva Em orar Em clamar Arrependimento Perdão Misericórdia Em clamar Em suplicar Misericórdia Tanto para a igreja Como para as pessoas Da cidade Da nação Para os ministérios Pai usa este ministério Para aclamar Arrependimento Confirma Senhor Pai Tão grande avivamento Nos cobre com teu sangue Vida abundante A todos Em nome De Jesus Cristo Amém E graças a Deus Vamos dar uma salva De palmas Para louvar O santo nome Deus Jesus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí